Na sombra da noite Na sombra da noite Acontecem coisas E quem madruga é quem pode ver Quem pera pula é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Quem madruga é quem pode ver Quem madruga é quem pode ver Quem pera pula é quem pode ver Quem pera pula é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Quem não tem sono é quem pode ver Certas coisas que acontecem Vem, vem lá em cima 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 E os caretas passam olhando Às vezes passam censurando E às vezes passam se ligando Tá ligando, tá ligando Vem, vem lá e se vai 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 Vem, vem lá e se vai